Música Fala galera, já estamos em conexão aqui no Panamá e vamos mostrar para vocês aí um pouquinho do maior free shopping da América Latina e um dos maiores do mundo, tá legal? Vem com a gente então, vamos mostrar mais um pouco dessa super aventura de Loucos por Cozumel Bom galera, já estamos aqui então no portão de embarque para Cancun e eu vou mostrar duas coisinhas básicas que eu comprei aqui no Panamá para vocês acompanharem no episódio de Loucos por Cozumel, tá legal? Bom galera, então eu comprei aqui um chapéu legítimo do Panamá por 50 dólares e esse soube ali, uma moeda dourada do Panamá também de lembrança por 10 dólares Bom galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio e vamos então para Cancun, tá legal? Um super beijo e até o próximo Pimenta Linda, essencial pra você Pimenta Linda, essencial pra você E aí E aí E aí